Colocar vocês na cama? Pronto. Colocar o alarme de comida da meia-noite? Pronto. Alarme de comida das duas? Pronto. Alarme... Cadê meu alarme das quatro? Ah, já tá pra despertar. Um lanchinho a cada duas horas pra manter a sua barriguinha bem cheia pra você dormir bem. Boa noite, meus piticos. Hum...